Eu estou aqui para convidar todas as mulheres brasileiras para irem para a rua no dia 29 de setembro no movimento Ele Não. Ele não porque ele é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista, ele não porque é um atraso para a nossa democracia. Ele não, né? Ele não é corrupto, ele não tem o rabo preso com bandido, ele não está fazendo campanha milionária, ele não dá moleza para criminosos, ele não se vende, ele não quer ver o país na merda que já está. E quanto a você, Daniela Mercury, fazer uma hashtag desafiando famosos, que tal fazer uma hashtag do bem? Ou uma hashtag para o fim da pedofilia, uma hashtag de melhor saúde pública, saúde pública que tal, qual você nem deve saber porque você não utiliza, né? Que tal fazer uma hashtag para a gente arrecadar alimento e levar para aquelas famílias que não tem um arroz para comer? Que tal, ao invés de vocês pararem de palhaçada porque alguns, alguns famosos são tão hipócritas que transpiram hipocrisia, tá? Porque na realidade vocês estão com medo, né? Que o leite da vaca seque. Vocês estão com medo porque vai acabar a baderna, não é? Então, deixa a hipocrisia de vocês de lado e vão fazer aquilo que vocês mais sabem fazer. No teu caso, Daniela Mercury, é tacar a boca no microfone e sair cantando, porque se alguém me perguntar qual música que tu canta, eu não sei, não quero nem saber. Mas eu respeito você como cantora, mais nada. Porque pra mim, tu perdeu o respeito ao dia que você falou esta frase. Liberado já um pouquinho dos demônios da gente pra viver, porque sem demônio, meu amigo, ninguém vive.